Música Fala galerinha, sejam todos bem vindos ao nosso canal Lei Seca RJ Oficial Se inscreva em nosso canal e marque o sininho para não perder nenhuma notificação E aí rapaziada pra aí ó, os carros flutuando aí ó, a agência lá quase coberta E aí Olha o raios luxo, olha o tono, cobriu Gente, olha o que que aconteceu aqui no Loboração, olha O meu carro foi embora, olha pra aí gente, como que tá, os carros flutuando Olha aqui, olha lá meu carro, onde que tá, olha aqui gente Música Música